o pessoal tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como migrar dados do celular android para o iphone tá bom é um processo bem tranquilo é bem simples eu vou mostrar o que vocês precisam fazer aí pra tá conseguindo migrar os seus dados do android para o iphone então se você comprou um iphone novo e você era usuário de android e agora deseja mudar para esse celular e transferir as informações sem perder nada existe sim uma forma de você tá fazendo esse processo que eu vou estar mostrando nesse vídeo tá bom primeira coisa pessoal antes de iniciar o vídeo quero te convidar para se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas dicas e nenhum dos nossos vídeos e para você também está sendo um dos primeiros a tá recebendo aí os nossos vídeos as notificações do nosso conteúdo beleza olha só a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a play store pra gente está baixando esse aplicativo que eu vou mostrar no vídeo pra vocês vocês vão estar conseguindo fazer essa migração e bem tranquila é eu vou entrar aqui na play store e olha só aqui no campo de busca lá em cima você vai digitar pelo nome do aplicativo tá é um processo bem tranquilo e bem simples aí é o nome desse aplicativo que a gente vai estar usando aí ele é chamado de move to ios tá e ele faz a migração das seguintes informações olha só ele pode fazer a migração dos contatos da sua agenda então deixa eu já pesquisar aqui ó pra mostrar pra vocês a move to ios é esse aplicativo aqui ele tem essa carinha tá eu vou clicar em instalar aqui pra gente explorar o aplicativo um pouquinho por dentro mas você o que você vai conseguir migrar e o que você vai conseguir transferir do seu android para o iphone você vai conseguir transferir os seus contatos a sua a sua agenda certo você também vai conseguir transferir o seu histórico de mensagens as fotos e vídeos do seu celular você também vai conseguir transferir a sua lista lista de leitura do navegador chrome também conta de e-mail contas de calendário e aplicativos gratuitos que estão disponíveis na google play e na apple store tá então aplicativos que você tinha instalado na google play ele também vai ser instalado ali no seu novo celular quando você instalar esse aplicativo tá é bem tranquilo esse processo olha só eu vou abrir agora o aplicativo aqui para mostrar pra vocês aqui mais pra baixo ele tem algumas informações sobre tá então é legal você dar uma olhadinha que caso vocês queiram também voltando aqui eu vou mandar abrir o aplicativo é lembrando que o app ele já fica que disponível na área de trabalho ele é esse aplicativo aqui com essa carinha chamado a ios aqui o migrar para ios clica em abrir o aplicativo aceita os termos e aqui essa que já tela inicial tá a partir daqui pessoal vocês vão seguir um passo a passo beleza e aí você vai fazer o passo a passo certinho aqui ele vai dar os termos e condições você clique em aceitar aqui você pode marcar como enviar automaticamente ou não enviar caso vocês queiram aqui eu vou permitir o acesso à localização e aqui você pode entrar com é encontrar o seu código tá você pode clicar em continuar ou não tem um código de seis dígitos tá bom do seu iphone olha só ele vai falar se não estiver vendo um código no dispositivo ios certifique-se de que você esteja no assistente de configuração do ios e tenha selecionado migrar dados do android tá ou seja é necessário que você receba esse código tá bom então aqui por exemplo você pode clicar em continuar vai pedir para você colocar o código digite o código de uso único tá bom no seu dispositivo ios que você está usando aí e aqui se você não tiver clica nessa opção não tem tá bom ele vai jogar você para essa telinha do google e aí você pode clicar aqui continuar como a sua conta e aí você pode também sincronizar caso você queira e aí vai sincronizar as informações tá e aí você pode clicar aqui ó e sim ele vai mandar você aqui para o suporte a partir dessa tela aqui pessoal ele vai dar algumas dicas pra gente tá bom então o que vocês vão ter que fazer eu vou descer aqui mais pra baixo um pouquinho e ele vai mostrar que pra gente um passo a passo tá ele fala pra você ligar o novo dispositivo é portar e você colocar próximo ao dispositivo android e aí você vai seguir as instruções de configuração em tela e aí você vai tocar na nossa configurações manual e continuar seguindo as instruções na tela tá e aí é bem tranquilo aqui ó e aí tem um passo dois onde ele vai mostrar migrar dados do android olha só essa aqui já sei já seria a segunda etapa tá a terceira etapa já essa aqui abre abrir a abrir o app migrar para o ios e a quarta etapa é aguardar o código tá e aí é esse código aqui que estava aparecendo lá na tela que ele estava solicitando pra gente o quinto passo que é usar o código sexto passo é conectar uma rede wifi temporária e escolher o conteúdo e também aguardar o processo de migração e aqui você tem a configurar o dispositivo ios e o nono passo aqui é a configuração tá pessoal esse é um processo bem tranquilo tá é necessário que você esteja com o celular android com o seu iphone aí do lado pra você fazer esse processo beleza esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que esse vídeo tem ajudado você está não esquece de se inscrever deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação obrigado por assistir tamo junto valeu e até a próxima